Eu quero ver a música do meu querido amigo Papyrus da Batata Porque a princípio essa última música dele, O Coelho Amarelo, está muito boa Eu adoro as músicas do Papyrus da Batata, ele é sensacional Olha, até deixando uma resoluçãozinha diferentinha aqui no YouTube Ah, Papyrus, ah, Papyrus Você me inspira para fazer minha série Ok, massa, massa Visual diferente, visual diferente Cara ruim eu sou, cara perverso eu sou Eu sou o caos, eu sou o caos Tão grande por favor, implore pro Senhor Eu sou o mau Aham Show, massa Nossa, mano, sério, o visual que o Papyrus, o Iron Master, eles trazem tanto na edição quanto na música É sensacional, cara Sensacional, sério Que negócio bonito É a Papyrus? É a Papyrus? É a Papyrus? É a Papyrus? Espera aí Nossa, mano, que... Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Nossa, não Pera aí, pera aí O que foi esse... Nossa, esse toquezinho aqui Não, calma aí Deixa eu voltar Não, nossa Não, pera aí Deixa eu escutar isso de novo Olha esse toquezinho bravo, mano O coelho amarelo está vindo Criancinhas venham com o seu amigo Sabe o que eu quero? Nossa, mano Não, bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo demais, velho Nossa senhora, mano Não, não dá Bravo demais Essa noite veio para que o meu coelho É hoje, é hoje Pra que ter medo Seu amigo coelho Tantos problemas que aqui existem Vejo um trauma com raiva e rancor Seu sobrenome, Mike Schmidt E o álcool perfeito pro senhor Se quiser me lembre Na pizzareira Só cinco nois E cinco dias Vai conhecer a minha família Isso é perfeito Eu já conheço você Dentro dos seus pesadelos Eu sou aquilo que vê Ela diz O William é o verdadeiro mal Salve sua irmãzinha Ou vamos É, eu não sei A maioria de vocês assistiu o filme? Eu assisti o filme É, assim Eu achei o filme bem ok Porque eu não gostei do plot A verdade é essa, tá? Tipo assim Eu fiquei muito irritado Com o plot do negócio Ah, com a... Com a... A Vanessa sendo Filha do William Afton Ah, nossa Tô dando spoiler, né? Puts Hum Foi mal Mas enfim Tipo assim O final do filme É, tipo Não me agradou tanto Assim Mas eu gostei muito Do estilo dele, mano Ficou massa pra caramba Ai meu Deus Ai Caraca Caraca Boa tarde Boa tarde Boa tarde, você tá logo Obrigado pelo cinco Nossa Nossa, mano A Perpon mandou muito, velho A Perpon mandou muito Amarelo está vindo Amarelo está vindo Oh, que refrão bom, velho Que refrão bom Caraca, mano Eu sempre vou voltar Show Massa 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 demais, mano Acabou? Acabou? Nossa Massa demais, velho Meu Deus Eu não tô inscrito Pera Que conta essa Meu Deus Eu não tava inscrito Pro canal do Papiros da Batata Que coisa feia Que coisa feia Mano Massa demais, velho Nossa senhora, mano Nossa, que refrão Nossa, que refrão maravilhoso, velho Sério Ficou muito massa, mano Caraca, velho Não, parabéns a toda a equipe do Papiros Eles já fazem um trabalho sensacional Sério Eles já fazem um trabalho absurdo Massa pra caramba Nossa, mano Mas ficou muito massa, velho Ficou muito massa Ficou legal pra caramba Como eu falei, né Ia fazer um reactzinho rapidinho aqui Antes de Antes de pular pra Pra game spray Tchau